Inicia agora o programa Venda Meu Carro. Eu, Alan Martinelli, trago para você as maiores lojas, as melhores lojas, centenas de veículos e tudo do segmento automotivo do interior paulista. Então fique ligado, vem com a gente, porque agora inicia o programa Venda Meu Carro. Chegou a hora de você sair de carro novo aqui da Nova Motors, da cidade de Acanga. Olha só esse lindo Fox, Rock in Rio 1.6, flex completasso, 2016, oferta, põe na tela na carro de 55 por 53 mil reais. Mira no QR Code, confere todo o estoque na palma da sua mão e venha fazer negócio aqui na Nova Motors de Acanga. Vem pra cá! Estamos aqui na cidade de Jaú e olha só, Paulinho M comigo, trazendo pra você a última semana do Black Friday aqui na Paulinho M. É isso aí, pessoal. A última semana do Black Friday e eu quero que vocês venham aqui, porque aqui é o melhor preço do universo. E lembrando que é a melhor valorização do seu usado. Isso é muito importante, valorização do teu usado, inclusive ofertas especiais. Então vem pra cá, porque aqui é a Paulinho M. Vem aí! A maior operação de vendas de veículos seminovos de lençóis paulista e regi. Superfeirão, venda meu carro! Operação Black Friday, de 30 de novembro a 3 de dezembro, na Facilpa! São mais de 400 carros e motos esperando por você, com preços imbatíveis, taças de financiamento reduzida e a primeira parcela só pra 60 dias! Superfeirão, venda meu carro! Operação Black Friday, de 30 de novembro a 3 de dezembro, na Facilpa! Estamos aqui na V12 Auto Fácil, você já sabe, é muito fácil você sair de carro novo aqui. Estamos com o Anderson e ele traz pra você, nesta semana, a operação Black Friday, aqui da V12, porque aqui na V12, olha lá! Para a V12 Paz, para a V12 ter de tudo, até Black Friday, vem comigo! Vem pra V12! Maravilhosa oportunidades aqui na SR Motors pra esta semana, gente! Eu tô falando que a operação Black Friday aqui na SR continua, é isso mesmo, Vitão? Com certeza, e tanque cheio, qualquer carro! Olha só, tanque cheio, qualquer carro, é isso aí, Léo? É isso aí, tamo pagando tudo na troca, hein? Vamos pagar o que você nunca ouviu no seu carro, você vai ouvir aqui na SR Motors! Olha só a supervalorização do teu carro, você encontra, então já sabe! Vem pra SR Motors, porque aqui dá negócio! SR Motors, vem pra cá! Estamos aqui na Fast Car e é isso mesmo, dia de festa! Um dia que realmente preparamos pra você campeões de venda do Super Feirão Venda Meu Carro, e ele acabou de passar pra mim que as ofertas Black Friday pra esta semana continua, é isso mesmo, Everton? Exatamente, meu querido! Pra você que quer realizar o sonho aí, no primeiro veículo, ou até a troca do seu carro, vem pra Fast Car, que a gente ainda tá em ritmo de feirão, tá? Foram mais de 17 vendas realizadas neste feirão. Então é estouro de vendas, vem pra cá e garanta o melhor negócio, o Fast Car! Vem aí! A maior operação de vendas de veículos seminovos, de lençóis paulista e regi! E regi! Super Feirão Venda Meu Carro! Operação Black Friday, de 30 de novembro a 3 de dezembro, na Facilpa! São mais de 400 carros e motos esperando por você, com preços imbatíveis, taças de financiamento reduzida e a primeira parcela só pra 60 dias! Super Feirão Venda Meu Carro! Operação Black Friday, de 30 de novembro a 3 de dezembro, na Facilpa! Atenção, atenção, Bauru e região, olha só, estou na Avanti Motors e você já sabe, aqui na Avanti Motors, a oportunidade pra você sair de carro novo é agora! Taxa de aprovação imediata, reduzida e sem dúvida nenhuma, a valorização do teu usado. É isso, João? É isso mesmo, galera, estamos com ofertas imperdíveis que veio lá do Feirão Venda Meu Carro que a gente participou e iremos continuar com essas ofertas exclusivas Black Friday aqui na Avanti Motors. Vem pra Avanti Motors! Informação importantíssima pra você que tá nos assistindo, olha só, aqui na Serginho Motors, condições especiais, continua, Operação Black Friday, é isso mesmo, Du? É isso mesmo, Alan, o Feirão acabou lá no Boulevard, mas a gente continua aqui na Serginho Motors, taxas imperdíveis pra você nesse final de semana. E aqui você já sabe, a supervalorização da sua moto, atendimento personalizado e sem dúvida nenhuma, aprovação imediata, porque aqui na Serginho... Sua melhor opção está aqui. Vem pra cá! Jack Motors aqui na cidade de Bauru, a loja mais completa, são mais de 90 veículos, esperando por você, é isso mesmo, Alfredo? É isso mesmo, Alan, são 90 carros no estoque, tem todas as linhas, linha SUV, caminhonete diesel, pra todos os gostos, melhores taxas de financiamento aqui na Jack Motors, vocês vão encontrar, corra pra cá que é que dá negociação boa, pega o seu usado na troca após uma avaliação, carro pra todos os gostos, carro pra família, pra viagem, pra quem quer trabalhar de aplicativo, tem também. Jack Motors, vem pra cá! Vem aí! A maior operação de vendas de veículos seminovos, de Lençóis Paulista e Regi! Super Feirão Venda Meu Carro! Operação Black Friday, de 30 de novembro a 3 de dezembro, na Facilpa! São mais de 400 carros e motos esperando por você, com preços imbatíveis, taxas de financiamento reduzida, e a primeira parcela só pra 60 dias! Super Feirão Venda Meu Carro! Operação Black Friday, de 30 de novembro a 3 de dezembro, na Facilpa! Super Feirão Venda Meu Carro! Operação Black Friday aqui na Top Motos, e olha só, chuva de Yamaha, pra você com ofertas e condições especiais. É isso aí, Alan, e aí, galera? Só essa semana, modelos de baixa e alta cilindrada, desde uma Factor 150, Yamaha MT-03, 0709, R3. Vai ganhar de brinde, hein, galera? Capacete e tanque cheio, só esse final de mês. Fala de novo, não é possível isso! Capacete e tanque cheio pra qualquer Yamaha aqui na Top Motos, baixa ou alta cilindrada. É explosão Black Friday aqui na Top Motos, não perca tempo, vem pra cá, por quê? Aqui é o melhor lugar, vem pra Top Motos. Vem pra cá! Exclusividade de negócio aqui na Bauru Autocar, e olha só o que eu trouxe pra você. Ford Ka 2019, R$ 49,900. Estilindo Fiesta, New Fiesta 2019, R$ 53,900. Estilindo Fox 2014, R$ 39,900. Estilindo Ford Ka 2019, R$ 49,900. Mire no QR Code, confere todo o estoque na palma da tua mão. E fale com os vendedores, simule aqui a melhor taxa do mercado e a supervalorização do teu usado. Não perca tempo e nem oportunidade, vem pra cá, que aqui na Bauru Autocar, você tem os melhores negócios. Bauru Autocar, espera por você. Vem pra cá! Chegamos agora aqui na Edcler Pneus, e olha só, temos ofertas e condições especiais. Black Friday, nesta semana maravilhosa, esperando por você. Precisa de manutenção do teu carro? Precisa fazer um check-up? Venha pra Edcler Pneus, porque aqui você tem transparência e honestidade. A oportunidade que você precisa pra dar a manutenção no teu veículo é aqui. Edcler Pneus, vem pra cá! E você, gostou do programa? O Venda Meu Carro é isso, ele leva no conforto da tua casa, tudo sobre o segmento automotivo de Bauru e região. Ofertas e condições especiais. E olha só, aqui você pode anunciar a tua empresa. Isso mesmo, entre em contato conosco e seja mais um cliente feliz com o programa Venda Meu Carro. Um grande abraço e até mais! Tchau, tchau!